Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Criarte Tube Tô dando uma dica rápida aqui, talvez você esteja vendo esse vídeo e até sabe aqui dessa dica aqui, desse macete Se você quer fazer uma furadeira de bancada, uma furadeira horizontal Dá uma dica aí pra você não tá gastando muito, tá reaproveitando aí o cubo de bicicleta Tá, esse aqui é o cubo traseiro, eixo grosso e rolamento, tá? Tem que ser rolamento, não pode ser esfera não, porque se não a vida útil vai ser muito curta E o mandril ele entra perfeitamente nessa rosca, desse eixo aqui, ó Esse aqui é o mandril de 10mm, né? O 3 oitavos, que é o máximo que ele pega aqui E fica bastante, fica muito bom Esse aqui é uma chapa, esse aqui você pode estar adaptando a qualquer outra chapa Esse aqui eu já encontrei ela dessa forma, então eu só fiz essa pequena solda, né? Uma solda bastante feia, que eu não entendo muito de solda Mas ficou bom, fixou legal E nessa outra ponta você pode estar adaptando a polia Pra estar pegando a correia, né? Do motor Então pessoal, é uma dica muito simples, fácil Tá? O único trabalho que você pode ter é só nessa parte A gente tá fazendo essa fixação aqui pro cubo tá fixando E questão também do alinhamento, você pode tá fazendo igual eu fiz aqui Tá fazendo esses rasgos Pra essa parte tá afundando Afundando a madeira E tá ficando plano Não tá, não para não ficar balançando nem pra um lado nem pro outro Tá? Esse aqui é só um Um exemplo, tá? Esse aqui é Porque já tava fixado Esse aqui era de uma Um torno caseiro que eu tinha feito Desmontei ele agora E aproveitei pra dar essa dica Tá? Esse aqui é só uma referência Pra vocês terem ideia do projeto Que vocês podem estar fazendo Então pessoal, tá vendo? Fica Fica bem alinhado Tá? Se for utilizar É... Um cubo já usado De uma roda bicicleta É... Você tem que ter um Cuidado de tá olhando se o eixo Tá alinhadinho, tá? Não tá amassado Esse aqui tá bem alinhado Desse lado Então ficou Perfeito Então pessoal, esse aí Deixa o seu Seu jóia e compartilhe E se inscreva no canal E ative as notificações Beleza? Para os próximos vídeos Eu vou estar Reutilizando esse aqui Será que o projeto Vai sair Desse aqui Então é isso aí pessoal Um grande abraço pra vocês Que Deus nos abençoe Um grande abraço pra vocês